Olá, vamos falar de Transa, disco de 1972 de Caetano Veloso. Do Brasil do fim dos anos 60, haviam artistas de MPB em um movimento chamado Tropicalismo, com roupas e penteados excêntricos, com inspirações hippies e ideias igualitárias, pregadas assim como protestos e provocações à ditadura do governo militar da época. Isso resultou no exílio de Caetano. O disco é muito importante na carreira de Caetano. Esse disco vem carregado de criatividade, melancolia e saudade de casa. A mistura entre letras em inglês e português tem o propósito de acomodar raízes brasileiras, a um Caetano exilado em Londres, distante e triste. O disco tem a singularidade de um artista e é notada nas músicas e linhas particulares de composição, em algo próximo a uma apresentação ao vivo. A banda alcança um som distinto, cheio de sensibilidade, com violão e percursão, evocando uma atmosfera transcendental. Tem um gênero MPB e bossa que permitem expressão e unidade entre instrumentos, voz e sentimento. Este é um clássico que abre possibilidades trazendo conceitos experimentais e minimalistas, e é a nossa indicação. Se inscreva no canal, participe com o seu like e comentários. Até mais!